Olá, olá, Casa do Sabão! Bacana presença no seu dia a dia! Fica comigo que nesse passo a passo eu quero mostrar pra você o quanto é prático trabalhar com esse nosso kit para amaciante onde acompanha um quilo da base essência e também corante esse kit rende 40 litros de amaciante nossos alunos já estão fazendo e ficando maravilhados quer aprender a fazer esses kits? ou quer comprar os nossos kits? se você está assistindo o vídeo no YouTube o link está aqui embaixo, tá? pra você adquirir o nosso kit através da nossa loja ou pra você comprar o nosso curso e aprender a fazer esta base profissional, tá? se você está assistindo o vídeo no Instagram está lá em cima no perfil mas vamos lá no passo a passo pra você ver quanto que é prático fazer o amaciante através do nosso kit para amaciante vamos lá? colocando a mão na massa olha, aqui nós estamos com o tambor com 20 litros de água, tá? o nosso kit da base do amaciante o nosso kit, ele rende 40 litros só primeiro vamos trabalhar aqui só com os 20 litros de água primeiro pra nós poder diluir bem a nossa base e depois a gente adiciona mais 20 litros de água pra gente poder estar finalizando eu vou cortar aqui cortei vou colocar a nossa base aqui na água aqui agora eu vou espatifar ela um pouco aqui eu vou espatifar ela com a mão aqui na água e vou deixar de molho por umas duas horas você quiser deixar de molho de um dia pro outro você pode deixar não tem importância não, tá? mas vou deixar umas duas horas só aqui de molho e vou fazer o processo da diluição é importante você fazer essa você deixa essa quebrada nela aqui com a mão espatifada nela aqui assim pra ficar em pedaços menores é importante fica um amaciante excelente essa base pessoal é uma base profissional é uma base dessa que rende 1kg rende 40 litros do amaciante e você vai ver a textura do amaciante você fez isso aqui aí vou tampar aqui agora e deixar de molho por umas duas horas pra ficar bem molinho pra poder estar diluindo aqui eu deixei descansar por umas duas horas tá tampadinha aqui sempre tudo tampado olha como que ele tá aqui ficou já assim bem diluído já por cima o pessoal fala assim eu consigo diluir se eu for batendo só com uma colher sem eu ter o batedor adaptado na furadeira pode até conseguir mas vai demorar muito e pode ficar muito carocinho então a gente usa a gente usa aqui esse batedor tá vendo isso aqui adaptado em uma parafusadeira certo isso aqui você consegue comprar em qualquer ferragista ou hospedeiro eu uso pra bater a argamassa certo aí aqui agora a gente vai bater a gente bate não muito acelerado pra não causar muita espuma tá mesmo assim eu vou fazer um pouquinho de espuma mas depois eu deixo descansado um dia pro outro pra ele finalizar ele vai acabar toda a espuma aqui diluiu totalmente tá tá bem espesso mesmo olha como que tá tá um um creme mesmo só em 20 litros de água fica uma pasta tá vendo então agora aqui eu vou colocar os os outros 20 litros de água tá que é completando os 40 litros completou então agora aqui os 40 litros de água agora eu vou bater mais um pouco aqui pra depois misturar a essência e o corão misturou bem agora eu vou vir com a essência e também já com o corante tá ó eu já vou colocar direto já aqui tá nossa essência ela é hidrossolúvel viu já pode colocar direto aqui ó ela já tá hidrossolúvel ela não é oleosa ó e já vou colocar também já os 50 ml do corante azul viu ó agora eu vou bater por mais uns minutos vou deixar descansado um dia pro outro pra poder estar envasando horas ó ó ó ó Olha, aqui finalizando, viu? Tá finalizado aqui o amaciante. Olha só pra ver a gorsura desse amaciante. Olha esse peço, cheirinho muito gostoso. Olha a gorsura desse amaciante, olha só pra você ver. Fica idêntico com o do mercado, certo? E você pagando a metade praticamente do que você paga no mercado se você comprar o kit. E se você aprender a fazer o kit, então aí nem se fala da economia, né? Se você se tornar aluno da Casa do Sabão e aprender a fazer esse kit, ó. Agora eu vou tampar ele aqui. Você viu que não formou quase nada de espuma? Alguma espuminha aqui formou. Finalizando aqui, já acabou a espuma. Agora é bom sempre tampar e deixar descansado um dia pro outro pra poder estar envasando ele. Mas olha só, coisa mais linda. Esse é amaciante pra roupa. Deixa aí o seu joinha, compartilha esse vídeo pra que possa alcançar mais pessoas. Fique com Deus e até o próximo vídeo.